Você sabia que o Banco de Brasília tem o melhor cartão de crédito do Brasil, que é o BRB Ducks Visa Infinity? Pois é, um cartão premium para o perfil alta renda, feito totalmente em metal. Olha só que bacana. Esse aí que você está vendo é o adicional que eu pedi para minha esposa. É um baita cartão para quem gosta de viajar, acumular pontos, milhas aéreas. Ele é tão bom que ele acumula 5 pontos por dólar em compras nacionais e 7 pontos por dólar em compras internacionais. Sensacional, né? Fora isso, ele também dá acessos ilimitados nas salas VIP, com o Dragon Pass, Lounge Key e Priority Pass. Sendo que você pode utilizar para o titular e mais 3 convidados para cada acesso. Muito bom! Se inscreve aí no canal para mais vídeos.